Vamos falar um pouquinho aí da Dublacom? Posso falar uma novidade? Pode, com certeza. Tá bombando o cupom, já tá saindo aqui, ó. A galera tá comprando mesmo. Pô, que legal. Esfoque 10. Maravilha, galera. Você que tá chegando agora, quem entra e sai, galera. Dublacom a gente vai falar um pouquinho de novo, tá? Essa convenção é sensacional. A gente tá na terceira edição. Terceira edição. Vai ser em São Paulo dessa vez. Eu vou tá lá, Carol vai tá lá, Igor vai tá lá, vai ter uma galera lá, todo mundo se encontrando, que é uma convenção realmente que tem uma chapa quente ali. A galera bacana da dublagem se reunindo, falando sobre dublagem, dublagem é uma homenagem. É tudo ao mesmo tempo agora. Então, se você estiver em São Paulo ou não estiver, mas quiser chegar lá, ó, dia 28 do 9, tá? Avenida Imperatriz Leopoldina 550, Teatro Unicid, lá em São Paulo. Eu vou tá lá, gente. Aproveitem, faz uma caravana aí, gente. Vocês tinham que ter falado, sabe com o quê? Sabe aquele negócio... Vou fazer, ó, vou fazer merchandising pra vocês, hein? Fala, fala. Que de graça, hein? Fala. Aquela empresa lá que faz viagem pra São Paulo, Buzzer, né? Olha aí. Pô, junta lá uma galera e fala, pô, a gente quer ir lá na Dublacon, dá um desconto pra gente aí, vai mó galera junto. Sensacional a ideia. Vai lá, fala lá pra Buzzer, eles fazem um trabalho maneiro. Ó, fiz um merchan pra vocês, Buzzer aqui, não recebi nada pra isso. Eu tô falando que é uma ideia, galera. Uma ótima ideia. Eita, um povo que tá aqui, é barato, é barato. Juntou a galera aqui do Rio de Janeiro e, pô, entra, faz um grupão, fala, pô, Buzzer, vamos lá na Dublacon, vamos fazer um grupo legal, faz o desconto pra gente, conversa, conversa, dá aquela conversinha, tá? Vai lá, vale a pena, vocês vão curtir muito. E você que tá em São Paulo, é só aí, galera. Aí não tem nem o que discutir. E que estão assistindo aqui o Desfoco Podcast, vocês usando Desfoco10, esse cupom entra no Simpla, vocês vão ter 10% de desconto. Olha aí, ó. 10% de desconto já, aqui usando o nosso cupom e juntando uma galera fazendo um tchururum no ouvido do Buzzer lá, de repente mais uns 10%, 20% de desconto junto a todo mundo. Olha aí, você tá indo pra lá, já lá, na maciota, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho? Bora falar. Bora lá. Cara, Dublacon. Como é que vai, a gente começou a falar lá das outras, né, que aconteceram e tal. Vamos falar um pouquinho dessa que tá agora pra isso acontecer. Vamos lá. Como é que... Cara, no dia 28 de setembro, a partir das 11 horas, nós vamos abrir os portões. E, cara, eu acho que do início ao fim, eu, tipo, junto com a equipe, equipe maravilhosa, beijo pra todos vocês, a gente pensou, cara, pra te colocar, tipo, do início ao fim, do minuto 1 até o último minuto, todo o conteúdo focado em dublagem, 100%, assim, tipo, dos técnicos, dos tradutores, dos diretores, a galera que gosta de dublagem, a galera que talvez não goste tanto, mas o namorado, a namorada gosta de dublagem, vai lá ver como vai ser essa história, aí acaba gostando também depois, a galera que quer ser um dublador, a galera que já é dublador e quer ver os seus colegas atuando, tá muito bonitinho ali os painéis, assim, a divisão, nós vamos ter, tipo, dois espaços de painéis, dentro do auditório e fora do auditório, tipo, vai ser literalmente, que maneiro, é, dois espaços ali pra gente falar sobre a dublagem, falar do máximo possível, eles vão se falar, vão se conversar, esses dois espaços, sim, é um espaço, um é o nosso espaço que eu coloquei ao nome de palco, Marcelo Gastaldi, uma homenagem, posta, o nosso querido dublador do Chaves, que foi o dublador do Chaves, né, o cara que, assim, a Chaves não precisa nem explicar, nem falar, não precisa nem, né, mas o Marcelo, ele, enfim, revolucionou essa questão da dublagem, de excelência, de qualidade, de colocar uma interpretação certa, correta, então vamos fazer essa homenagem a ele, dando o nome do palco pra ele, e do lado de fora do auditório, vamos ter o conexão versão dublada, que basicamente, simultaneamente, que basicamente é como se fosse um outro auditório, só que do lado de fora do auditório, então, por exemplo, você, aí tem que se programar, galera, não tem jeito, tem que se programar. É um dia só? Um dia só. É isso, é um dia só, é, só que o que que eu fiz? Eu também, eu tentei diminuir um pouquinho a quantidade de atividades pra galera não ficar perdida e perder alguma coisa, mas conseguir acompanhar o máximo possível de tudo, ah, eu quero saber sobre os animes, vai lá, esse é o programa, eu quero saber sobre histórias na dublagem, aí vai lá, esse é o programa, ah, eu quero conhecer o espaço, então vai lá, esse programa e vai conhecer o espaço. Então nós tivemos, temos, né, empresas parceiras muito legais, por exemplo, Aero Studios, vai estar lá expondo as suas estatuetas, os seus action figures também. legal. Bom, vai ser muito legal, muito legal, a Auditor Europa também, parceiraça, vai estar lá também levando entretenimento também pras pessoas, tudo focado na homenagem à dublagem, sempre, 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 sempre. É um dos pré-requisitos que eu conversei com todo mundo, foi tipo, o que você pode acrescentar para os dubladores? O que você pode oferecer para os dubladores? Posso oferecer isso, isso, isso. lindo. Então, essa que é a ideia. Então, todo mundo que for participar, ah, eu quero andar pelo, porque aquilo, né, é maluco falar sobre isso, né, e a Carol pode até complementar, porque, tipo, quando eu falo sobre eventos em si, a gente não tinha um evento sobre dublagem, a gente tinha um evento que ia um dublador em determinado horário, e esse determinado horário, ele se apresentava, saia para casa. Às vezes, o meeting rate estava indo para casa, mas do início ao fim sobre a dublagem, nunca tivemos, né, tivemos alguns acontecimentos, mas, assim, alguns prêmios e tal, tipo o Oscar da dublagem, que aconteceu em São Paulo, tivemos o prêmio também da Maíra, né, que fez um, nossa, incrível, mas, assim, o dia inteiro, com atividades para o público, para os fãs, a gente nunca teve isso, então, eu costumo muito falar sobre isso, se não tiver a dublagem como protagonista, do evento, eu não quero, então, assim, você vai entrar, a decoração vai ser sobre a dublagem, os espaços vai ser sobre a dublagem, o conteúdo que você vai adquirir ali vai ser sobre a dublagem, mas dublagem, não só a dublagem da profissão, mas dublagem às pessoas, ouvir as histórias de Carol, de Cláudio, sabe, tipo, ouvir essa galera, assim, de fato, então, é isso, é sobre pessoas, sobre o trabalho, sobre a profissão, mas focado exclusivamente na dublagem, no teatro, porque o berço da dublagem, né, é artístico, é isso, é muito legal falar, na última edição que a gente foi, ele já levantava essa questão, acho que os artistas, no caso dos artistas, é o palco, por que não fazer num teatro, isso, é muito bacana, é o coração do evento, eu costumo falar isso muito, a primeira reunião com a equipe eu falei, o coração do evento é o palco, se não tiver estande, se não tiver, sabe, tipo, decoração, não importa, o palco tem que ser o coração do evento, se o palco estiver legal, o restante, a engrenagem, vai funcionar bem, e é essa que é a ânima do processo, é colocar a Dublacom como um lugar onde os artistas, os atores, as atrizes, eles vão brilhar dentro de um ambiente onde eles vão se sentir e ir em casa, essa que é a ideia, então foi assim que surgiu a ideia de colocar no teatro, e aí eu sou meio maluco, vocês me conhecem, aí o que eu faço, eu peguei toda a estrutura do prédio, beleza, o teatro é o que, palco e as cadeiras, por que não usar o foyer, por que não usar os espaços, por que não usar a parte de fora, assim também, então em 22, fizemos um trabalho muito legal, muito bonitinho, assim, de usar todo o espaço, cada metragem, assim, para colocar alguma coisa, assim, para o público mesmo, se entreter, digamos assim, porque eu também não posso encher de pessoas lá dentro, existe uma lotação máxima, atingiu a lotação máxima, acabou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri